Olá a todos, amigos e amigas, aposentados e pensionistas que acompanham o nosso canal. Estamos chegando agora com uma grande novidade para todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. E você, que é beneficiário de prestação continuada, também é importantíssimo esse boletim informativo. O ministro da Economia do Brasil anuncia o novo salário mínimo dos aposentados e pensionistas que vão estar recebendo. Uma notícia mais do que especial acaba de sair. Paulo Guedes anuncia salário dos aposentados vai aumentar. O novo salário mínimo saiu hoje e eu vou trazer para vocês as principais informações sobre esse assunto aí que pegou os aposentados de surpresa. Uma nova projeção acaba de sair, o salário vai aumentar, vai ter um aumento maior do que o que já era divulgado e uma grande novidade saiu para os aposentados. Você que acompanha o nosso canal, você que vai ficar aqui até o final desse boletim informativo, vai sair daqui com certeza muito bem informado, porque eu tenho as principais informações e as últimas notícias direto de Brasília para trazer para vocês sobre o novo salário mínimo de 2023 para aposentados e para pensionistas. É o novo salário mínimo que vai começar a valer já daqui a alguns dias. Eu vou trazer para vocês todas as informações. Temos duas notícias hoje para começar aqui falando para vocês sobre essas informações. Primeiro vamos começar então com o novo salário mínimo. Depois uma notícia aí da Polícia Federal que cumpriu o mandado, teve operações contra fraudes do INSS. Nós vamos acompanhar o que aconteceu agora no Instituto Nacional do Seguro Social e por que que muitas vezes o INSS não tem dinheiro aí para pagar propriamente dito um décimo quarto salário. Por que que não daria para pagar? Por conta disso que vem acontecendo fraudes no sistema do INSS e eu vou trazer para vocês as principais informações sobre isso também, tá bom pessoal? Então fica comigo até o final. Eu vou trazer todas as notícias. Peço para que você já compartilhe aí com cinco amigos esse boletim informativo onde nós vamos tratar aqui dos principais assuntos da semana para você que é aposentado. Presta atenção, o nosso boletim informativo começa nesse exato momento. O salário mínimo é corrigido em termos monetários todos os anos e o reajuste anual do piso nacional, ele visa garantir aí que o aposentado, que o pensionista não perca o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo diante dos incrementos calculados da inflação ao longo do ano. Ou seja, se os produtos aumentam, sobem de preço, o salário tem que subir também. Então o salário mínimo é reajustado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, indicador utilizado pelo Ministério da Economia e responsável por mensurar a evolução da inflação. Então, quando a inflação sobe, o salário dos aposentados sobe. Por isso que o salário é baseado no Índice Nacional de Preços do Consumidor. No entanto, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, atualizou recentemente a nova previsão do INPC para esse ano, que será utilizada para corrigir o salário mínimo nacional, o próximo salário mínimo para aposentados e pensionistas do INSS. Põe na tela aí. Novo salário mínimo. De acordo com as previsões do boletim macrofiscal divulgado pela Secretaria da Política Econômica, o INPC caiu de 7,41% para 5,62% nos últimos meses. Com isso, o piso nacional previsto para 2023, de R$ 1.302,00 enviado pelo governo ao Congresso por meio do projeto de orientação orçamentária, poderá ser reduzido, reajustando o salário mínimo previsto para 2023, em R$ 1.302,00, para então R$ 1.280,11. O que aconteceu então? Por que o piso nacional iria diminuir? Na verdade, não diminuir, ele vai aumentar, porém agora tem uma previsão um pouco menor, né? Era para R$ 1.302,00 e passará então para R$ 1.280,00. Acabou que a inflação vem caindo aí nos últimos meses aqui no Brasil, pessoal. Então, vai cair também o salário mínimo dos aposentados. Ele é reajustado no máximo aí junto com a inflação. Ele não passa da inflação e ele não pode ficar abaixo da inflação. Então, se a inflação cai, o salário mínimo vai cair a mesma quantia, tá certo? Mas, o que aconteceu agora? O aumento desse salário mínimo, ele vai ser um ganho real para o aposentado? Não, né, pessoal? É importante aqui que o salário mínimo estabelecido para 2023, ele não significa um ganho real para os brasileiros. Porque o objetivo será apenas garantir aí que você, aposentado, não perca o seu poder de compra diante da inflação. Se fosse um aumento real, teria que ser acima da inflação. E eu falei para vocês que o salário, ele fica na mesma proporção que a inflação que é calculada aí no último ano, tá certo? Então, não teremos um aumento do salário mínimo de ganho real. Nós vamos ter sim um aumento salarial de 1.212 para 1.280, conforme a última previsão do ministro da Economia Brasileira, Paulo Guedes, tá ok? Com isso, o que acontece? Que outra notícia boa para os aposentados nós temos? Com esse aumento salarial, significa que a sua margem para empréstimos consignados também vai aumentar aí com o aumento do seu salário. Põe na tela aí. O presidente Jair Bolsonaro assinou a lei da medida provisória 1.106. Sendo assim, muitas pessoas têm acesso a novos valores de crédito, pois a lei aprova uma margem consignável extra. Veja como ficou a nova margem consignada para vários grupos. Então, olha só, nós temos aqui três pontos extremamente importantes. Os trabalhadores CLT vão poder fazer empréstimo consignado com 35% da margem em empréstimo consignado e mais 5% para o uso do cartão de crédito. Aposentados, pensionistas e BPC Loas vão poder usar 45% do salário, sendo dividido da seguinte forma, 35% em empréstimo consignado, 5% em cartão de crédito e mais 5% no novo cartão benefício. E os beneficiários do Auxílio Brasil vão poder usar 40% em empréstimo consignado. Ou seja, se o seu salário aumentar, significa que a sua margem vai ser maior. A porcentagem continua igual, porém o valor disponibilizado vai ser maior. Então, quem recebe um salário mínimo vai poder comprometer 35% da sua renda em empréstimos consignados. Sendo mais claro, neste caso aí, de R$1.212, pode usar até R$424 do valor mensal para pegar empréstimos. Então, passará para R$1.280, essa margem do empréstimo também vai aumentar. Tá bom, pessoal? Quero que você comente aqui, é importante esse aumento do salário mínimo, com certeza, para você não perder o seu poder de compra. Mas você acha justo em não ter um salário mínimo acima da inflação? Será que o governo poderia dar aí um presente para os aposentados e pensionistas no próximo ano, já em janeiro aqui de 2023? Será que daria para dar um aumento real aí acima da inflação? Com certeza, iria ajudar muita gente aqui no nosso Brasil, né, pessoal? Vai comentando, vai deixando a sua opinião, porque agora nós vamos passar para a próxima informação, onde a Polícia Federal cumpriu um mandato em operação na Bahia contra fraudes no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só o que aconteceu, pessoal. Põe na tela aí. A Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão em Salvador em uma operação para combater fraudes no sistema do INSS. O valor do prejuízo não foi divulgado. Porém, de acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que os fraudadores acessavam indevidamente o sistema meio INSS para liberar margem de consignação e fazer empréstimos fraudulentos em nome de titulares de benefícios previdenciários. Pois é, isso continua acontecendo, pessoal. Esses envolvidos vão responder por associação criminosa e estelionato previdenciário. A polícia não informou quantas pessoas são suspeitas da prática e também nem há quanto tempo esse caso é investigado. O aplicativo meu INSS é uma ferramenta criada para que os cidadãos possam acessar pelo computador ou celular mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS sem precisar sair de casa. Porém, infelizmente, nós ainda temos pessoas no mundo que são más, que fazem isso, que acessam indevidamente as contas dos beneficiários do INSS, conseguem liberar margem para consignação e fazem empréstimos fraudulentos, acabam pegando o dinheiro dos aposentados e dos pensionistas, um dinheiro suado, de muito trabalho, trabalharam a vida inteira, conseguiram se aposentar e agora chega aí esses fraudadores aí que merecem punição, com certeza, por fazer isso. É por isso que muitas vezes o governo federal, o INSS, não tem dinheiro para dar benefícios aos seus beneficiários. Por quê? Porque ocorrem muitas fraudes. Nós temos aí muitos hackers que, infelizmente, acessam os dados desses beneficiários e acabam tirando dinheiro do próprio instituto, dos próprios cofres públicos e também dos próprios beneficiários das suas contas bancárias. Então, muita atenção, pessoal. Até mesmo quando você recebe alguma ligação, não passe seus documentos, não passe seus dados, dados bancários, CPF, não passe isso, a não ser que seja o próprio INSS entrando em contato com você. Então, você precisa prestar muita atenção, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Já envia essa live aí para cinco pessoas para que fiquem atentas a isso que está acontecendo com o INSS, a nova projeção do salário mínimo, essas fraudes que estão ocorrendo agora nos benefícios. Já compartilha porque o pessoal precisa saber dessas informações. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. todos os dias eu venho aqui trazer informações para vocês. Muito obrigado pela sua companhia até o final do vídeo. Um beijo, um abraço, nos vemos no próximo Boletim Informativo e tchau, tchau!